Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, vamos fazer um passeio pela cidade de Calimane e para começar, vamos começar pela igreja catedral, isso é que vocês estão a ver aí à frente, é a nossa igreja catedral e já está aí há uns bons anos, nem tem uma igreja antiga, nem a catedral antiga, mas não vai dar para mostrar, e aquela é uma nova, se é antiga então é nova, ok, então hoje vamos dar um rolê para a cidade, eu espero que vocês gostem, conhecem, vejam mais como é a nossa cidade de Calimane e é isso, não tem assim muitos prédios lá em frente, onde está meio que sinzento, é onde está passando com esse carro, tem um hotel, que é o hotel elite, do outro lado tem Pepe, tem uma empresa de governo, tem um restaurante ali, ao lado tem Pepe, e este é o hotel, agora vamos passar por um local muito top, brincadeira, não é assim tão top né, mas ok, então estamos aqui no nossos táxis, que são os táxis de bicicleta, para quem não sabe, um táxi aqui de Calimane, que são bicicletas, ali em frente nós temos um instituto, já esqueci meio que o nome, mas é algum instituto de governo, sei lá, não sei, depois aqui temos o nosso, a nossa casa de frutas, depois de ao lado temos o novo em China, que é uma novidade comercial, vem em coisas muito top, gente, em China, e vamos indo, caminhando pela cidade, lá em frente, eu já like trading, vem com materiais de construção, material de construção, tinta faz parte, material de construção, eu não sei, ok, então aqui eu acho que esse é o mercado Atlântico, se eu não me engano, porque aqui tem mercado central, tem chabel, será que aqui não chabel? ai gente, nem parece que eu vim aqui, né, mas ok, aqui, nessa casinha aqui, é o mercado Atlântico, aqui vendem peixes, já vendem quase todo tipo de peixes, não sei se agora vendem, e ali estão os nossos comerciantes de linho, os linhos aqui são muito doces, e vocês precisam muito vir provar, muito mesmo, são linhos bem doces, e a água também é top, então venham provar aqui em Kjellmine, sobre aqui que tem, e a seguir nós temos a nossa Adlin, então eu vou mostrar o vídeo, nem de dia e de noite, ali temos a nossa Adlin, aqui em frente, são apenas casas normais, então quando você curva, à esquerda, temos um supermercado, nem que o Nambawang, vêm quase tudo, menos matérias de construção, talvez vêm algumas ferramentas, né, mas não vêm exatamente aqui em toda matéria de construção, ali temos os nossos carpinteiros, os que fazem nossas mesas de madeira, cadeiras, e por aí em dia, e vamos caminhando no nosso táxi, que, já, desacinei, então espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né, aqui eu estava aí para casa de meus pais, e não tenho muito assim que mostrar para vocês, mas nesta mesma areia, quando vão em frente, muito mais em frente, temos o nosso aeroporto, então ali é um parque de estacionamento, fizeram há pouco tempo, essa estrada vai para um Brand Shop, Brand Shop é Brandown, mas eu chamo de Brand Shop só para embelizar um pouco na linha, então deste lado esquerdo também tem uma curva nessa rua, e vamos passeando, para quem pensou que aqui não tem a carro, já que tem muitos caros, tem mais uma carpintaria lá em frente, né, e fazem matacaixões, camas, mesas, nossas portas, e por aí em dia, aqui não tem muito, porque não é meio que o centro da cidade, né, então aqui tem mais para bairros, no centro da cidade não passei, aqui, à noite eu vou mostrar para vocês, no centro da cidade, metade, né, não toda, mas alguma parte, as partes que eu vou passar, né, não serão todas as partes, e temos as nossas casas, lá em frente temos uma loja de bebidas, que é o escrito The Best, a loja de bebidas alcoólicas, tem muitas aqui, e acredito que tem vários vários sítios, tem muitas lojas de bebidas, e aí são bares, depois temos salão, cabeleireiro, né, aqui em frente, nessa casa amarela, não sei se é uma casa, se é uma empresa, não sei dizer, eu mudei há um bom tempo, e voltei agora, eu vivia nessa rua do lado direito, essa rua que tá aparecendo aí, já era a rua pra ir pra minha casa, depois temos um outro bar ali em frente, então indo mais rápido, vamos chegar no aeroporto, mas não vai dar pra eu chegar lá no aeroporto, porque eu estou com visitas, né, então vamos só caminhar, vamos passeio, aqui é uma mesquita, não é mesquita, é mesquita, esse lado direito, aqui onde tá azul branco, é uma mesquita, não vai dar também pra mostrar pra vocês, porque eu vou entrar nesta rua que tá do lado esquerdo, e vamos andar ali, e pra vos explicar uma coisa, aqui nesta mesma rua, temos um youtuber também, que faz coisas de turismo, esses coisas, e eles também tem um canal top, né, então temos um youtuber do lado da minha casa, só pra vocês verem o que é isso, minha casa é mais ou menos ali onde tá aqui, caro, e aí, pá, anoiteceu, Então, este aqui é a rua do aeroporto, aeroporto, ai, não vai dar pra ver muita coisa, porque este é a rua, tipo, quando você vai mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá, também, tipo, é uma cidade calma e tal, onde os nossos tiktokers, normalmente, vão lá fazer os vídeos, nem os famosos aqui dessa cidade, acho que vocês já o conhecem, e vamos caminhando, então, este é a nossa rua de noite, vamos tirar o nosso vestido, não vou caminhar muito com o celular na mão, porque eu vou colocar uma música, porque a partir daqui, tem algumas pessoas mal detencionadas, que podem me arrancar o celular na mão, principalmente os que andam de motas, então tem que ter muito cuidado, por isso eu não tenho costume de gravar muito, vai demorar muito, na rua, vamos já é isso, Então, quando é essa hora é muito, você vê muita gente fazer exercícios lá no aeroporto, porque tem um jardim bem top, e, ah, tem um lugar nesse pra dar um passeio, e é isso, as senhoras que fazem exercícios, e é isso, as senhoras que fazem exercícios. A noite aqui é um pouco lindo, né, então, já, apesar de não dar pra ver muita coisa, o semáforo ainda estava funcionando, nem de beber muita coisa, nem de beber muita coisa, eu vou mostrar pra vocês como é que o Adlin, e o independente, tipo, bebidas, refrigerantes, bebidas, refrigerantes, refrescos, cervejas, ah, então este é o local. Não dá pra mostrar muito pra vocês, mas um pouco que dá pra mostrar, eu estou aqui a mostrar. E essa é a estrada, pra quem não conhece, isso é a estrada, onde tem muitos carros, e, ah, é quem diz que é que não tem carros, mas tem sim. E eu fui sequestrada, mas enfim. Ok, ali em frente nós temos o semáforo, que agora está vermelho, e não podemos passar. E ali é aquela tal empresa que eu disse que é um instituto, não sei como é que é o instituto. Lá embaixo, tipo, neste prédio lá embaixo, temos uma loja da Felim. Vamos dar um passeio. Eu espero mostrar um pouco pra vocês, nem? E esse é um vídeo bem diferente do canal, nem? Espero que vocês gostem. Ali está o Hotel Elite. Então, aqui do lado direito temos um restaurante, e a seguir temos a Pepe, depois temos uma casa. do outro lado esquerdo temos lojas, nem? Do lado esquerdo não tem nenhum restaurante, pelo que eu saiba, não tem. Só temos lojas de roupas, ah, bancos. Olha só cena aí. Ok, então vamos andar. Andar, passeio, passeio, e pam, 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 pam. Deixem aqui ideias de vídeos, e o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Tipo, qual é o vídeo que vocês gostariam que eu gravasse pra vocês aqui no canal. Que tem a ver com a minha cidade. E eu vou gravar pra vocês. Então, aqui temos a loja de colchão amado. Será que é colchão amado? É colchão amado. E vamos por várias guardas. Infelizmente não deu muito pra passear com vocês hoje, mas eu prometo que um dia vamos passear muito. Temos ali banco do lado direito, temos um salão e uma loja do lado esquerdo. E é isso. Aqui ao lado temos um... Como é que chama? Não sei como é que chama, mas temos uma coisa de tipo QFC, assim. Não sei se vocês conhecem o QFC, não sei se aí em Brasil tem. Depois, aqui do lado esquerdo, temos o restaurante Saima. E eu fui sequestrada e parei aí. Ok, então o vídeo foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar a sua notificação, deixar o vosso like. E beijinhos. Beijo.